Olá, boa tarde a todos os catarinenses, de uma maneira especial quero cumprimentar todos nossos deputados, nossas deputadas, cumprimento o colega, o grande deputado Keren de Nunes, que está do meu lado como segundo vice-presidente, ao lado do nosso grande deputado Alba, secretário, e tenho a honra, o prazer e a alegria de estar conduzindo a primeira reunião do ano. Portanto, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário Alba, deputado Alba, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, colegas, cidadão catarinense. Ata da primeira sessão preparatória da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Presidência, deputado Romildo Titon, deputado Mauro de Nadal, secretarias, deputados Fabiano da Luz e Ana Caroline Campagnolo. Às 14 horas do dia 1º de fevereiro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão preparatória para eleição do cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Fabiano da Luz e a senhora deputada Ana Caroline Campagnolo para secretariarem a mesa. Logo após, o senhor presidente, conforme determina o regimento interno, abriu o prazo de cinco minutos para o registro de candidatos ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa. Ato contínuo, o senhor presidente convidou o senhor deputado Fabiano da Luz e a senhora deputada Ana Caroline Campagnolo para a verificação do horário a fim de que, em cinco minutos, fosse iniciado o processo de votação com os candidatos registrados. Na sequência, a mesa recebeu o registro do senhor deputado Mauro de Nadal para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O senhor presidente deu ciência de que a votação seria nominal e cada senhora deputada e senhor deputado deveria, do microfone, declarar seu voto. O senhor presidente votou primeiramente e, logo após, solicitou ao senhor deputado Fabiano da Luz para proceder à leitura da nominata, por ordem alfabética, das senhoras deputadas e senhores deputados, para a votação. No momento seguinte, o senhor presidente solicitou à senhora deputada Ana Caroline Campagnolo para que fizesse a leitura do boletim com o resultado da votação. Prosseguindo, a senhora secretária declarou o seguinte resultado. 38 votos sim. A seguir, o senhor presidente declarou eleito por unanimidade o senhor deputado Mauro de Nadal. Dando prosseguimento à sessão, o senhor deputado Mauro de Nadal assumiu a presidência e teceu o seu pronunciamento na condição de presidente do parlamento catarinense. Ao final, declarou encerrada a sessão, convocando outra preparatória para as 15 horas e 20 minutos para a eleição dos demais membros da mesa. Para constar, eu, segundo o secretário, laverei a ata. Essa é a primeira ata, senhor presidente. A segunda ata da sessão preparatória da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 1º de fevereiro de 2021, presidente e deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputados Luciana Carminati e deputada Paulinha, às 15 horas e 22 minutos do dia 1º de fevereiro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão preparatória. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão para eleição dos membros da mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E, conforme determina o regimento interno, convidou as senhoras deputadas Luciana Carminati e Paulinha para secretariarem a mesa. O senhor presidente, conforme estipula o regimento interno, abriu o prazo de cinco minutos para o registro de candidatos aos cargos de primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro e quarto secretário, individualmente ou em chapa. Depois de cumprido o prazo determinado, foi registrada a seguinte chapa. Primeiro vice-presidente, deputado Nilson Berlanda. Segundo vice-presidente, deputado Kennedy Nunes. Primeiro secretário, deputado Ricardo Alba. Segundo secretário, deputado Rodrigo Minotto. Terceiro secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira. Quarto secretário, deputado Laércio Schuster. O senhor presidente solicitou as senhoras deputadas Luciane Carminati e Paulinha, na condição de secretárias, para que, respectivamente, fizessem a chamada em ordem alfabética e a devida anotação da votação. Também deu ciência de que a votação seria nominal e cada senhora deputada e senhor deputado deveria, do microfone, declarar seu voto. Finalizada a votação, o senhor presidente determinou, segundo o regimento interno, que fosse feita a leitura do boletim com o resultado da votação. Foram declarados eleitos com 39 votos os senhores deputados constantes da chapa supracitada. Na sequência, o senhor presidente convidou os eleitos para tomarem seus assentos à mesa. Finalizando, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro especial de abertura dos trabalhos da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura e a leitura da mensagem governamental para o dia 2 de fevereiro, às 15 horas, para constar, eu, segundo o secretário Lavrei, a presente ata. Ata da primeira sessão especial da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de fevereiro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, às 15 horas do dia 2 de fevereiro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Ricardo Huesler. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, Fernando da Silva Comin. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Adir Célio de Moraes Ferreira Júnior. E excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Ricardo Alba. Momento seguinte, o senhor presidente fez o registro das demais autoridades presentes e nos termos do inciso 10 do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina, em consonância com a linha C do inciso 5º do artigo 6º do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, declarou solenemente abertos os trabalhos legislativos referentes à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Ato contínuo, o senhor presidente concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Estado para apresentar a mensagem anual prevista no inciso 10 do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Momento seguinte, o senhor presidente fez uso da palavra e, finalizando, agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, essas eram as três atas. Obrigado. Obrigado, secretário Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, duas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Convido o nosso primeiro, segundo vice-presidente, deputado Keren Linudo, para fazer a leitura de um comunicado. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Eu faço a leitura do comunicado que, de acordo com o que dispõe no artigo 30 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, esta presidência comunica o número de vagas que cabem a cada bancada e bloco parlamentar, conforme a representação numérica do dia 1º de fevereiro de 2021 para a composição das comissões permanentes e, nos termos do parágrafo 4º do mesmo artigo, abre o prazo de até cinco sessões para que cada líder proceda a indicação dos nomes de sua representação. As comissões com nove membros. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Bancada, bloco MDB e Partido Novo, dez membros, número de vagas, duas. Bloco PSL e PL, dez membros, número de vagas, duas. Bloco Social Democrático Republicano, PDT, PSDB e Partido Republicano, cinco membros, uma vaga. Bloco PP e PSB, cinco membros, uma vaga. Bloco Social Democrático, PSD e PSC, seis membros, duas vagas. Total, nove vagas. Comissões com sete membros. Comissão de Agricultura e Política Rural, Comissão de Assuntos Municipais, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Comissão de Legislação Participativa, Comissão de Pesca e Aquicultura, Comissão de Prevenção de Combate às Drogas, Comissão de Proteção Civil, Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul, Comissão de Saúde, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Todas essas comissões com sete membros, que assim deverá ser formadas vagas. Bloco MDB e Partido Novo, dez membros, duas vagas. Bloco PSL e IPL, dez membros, uma vaga. Bloco Social Democrático Republicano, PDT, PSDB e Partido Republicano, cinco membros, uma vaga. Bloco PP e PSB, cinco membros, uma vaga. Bloco Social Democrático, PSD e PSC, seis membros, uma vaga. PT, quatro membros, sete, aliás, Bloco Social Democrático, PSD, PSC com seis membros e o PT com quatro membros, uma vaga. Dá o total de sete vaga. Está certo isso aqui? Esses foram os comunicados, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Entraremos agora em breves comunicações. Primeiro, o deputado a fazer uso da palavra por dez minutos, deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Estava com saudade de vir falar verdades aqui no plenário. Hoje vou começar aqui rapidamente, só mandando um abraço para a vereadora comunista lá de Criciúma, que na noite de segunda-feira ciclistas fizeram denúncias de que ela estava aparentemente embriagada e com um carro, com a documentação atrasada, derrubou a bicicleta dos ciclistas e ainda saiu xingando os ciclistas. Uma vereadora recém-eleita do partido do PCdoB, muito belo e moral. Essa mesma que quis e protocolou aqui um projeto na Câmara, um processo na Comissão de Ética para caçar o meu mandato, porque eu desrespeitei as mulheres. É esse processo mesmo que eu usei como papel higiênico. Bom, pode passar a primeira imagem, por favor. O juiz de Joinville faz representação criminal contra o deputado estadual, mais uma vez, pode tirar a imagem, mais uma vez tentando calar a minha arma que me foi concedida através do voto, que é poder falar, que é poder representar aqueles que me colocaram aqui. E o juiz quer me processar porque simplesmente não gostou da minha manifestação de acordo com o ato que ele fez. Um dos motivos é porque ele não gostou que eu falei que ele defende bandidos. Outro motivo é porque eu chamei ou adjitivei de energúmen. Seriam essas duas coisas. Não pode chamar de energúmen. Fresco. Mas fez o processo. Estou aqui, só vim aqui conversar comigo. O gabinete está aberto, a gente conversa, igual homem, igual macho. É processinho porque chamou de energúmen. Enfim, será que eu fiz, será que eu fui tão fora da casinha quando eu disse que ele defende bandidos, a qual ele mesmo já é taxado como defensor de bandidos pelas pessoas, pelos cidadãos lá da cidade de Joinville, que já o conhece há mais tempo, porque eu o conheci ao final do ano passado, quando eu li esta carta, que eu digo que é uma carta de amor, que ele fez para os presidiários lá da prisão de Joinville. E eu não posso deixar de ler aqui trechos do que ele escreveu. Para os bandidos, para os presidiários, ele escreveu o seguinte, de final de ano. As pessoas livres acham que quem está preso pensa sobre o mundo como elas pensam, acham errado, não sabem de nada, não sabem o que é estar preso. E eu também não sei. Certa vez, detentos de uma cela superlotada, que se revezavam para dormir e dividiam colchões, me disseram que eu deveria passar 24 horas ali dentro, como um deles, esclareci a impossibilidade de isso acontecer, haja vista a minha função de juiz. Mas eu entendi o que eles queriam dizer, que eu deveria viver um pouco do que eles vivem. Está querendo que nós nos coloquemos no lugar do presidiário, que cometeu um crime e está preso. E ele acha que a gente tem que se colocar. Eu estou me lixando. O que eles passam lá dentro da cadeia? A cadeia é o lugar mais democrático que tem. Só está lá quem fez coisa errada. Continuando. É pensando nisso que ora escrevo para vocês, tentando me colocar nos seus lugares, dentro dessas celas. É só ir. Antes da pandemia, eu entrava em todas as galerias, olhava diretamente para cada um de vocês e ouvia as suas questões. Não pude mais fazer isso. Assim, no dia a dia, pode parecer que estou distante das suas vidas. Não estou. mantive e mantenho as inspeções. As inspeções não entro nos corredores, mas passo pelos pavilhões e chamo os representantes para conversar. Será que algum dia ele chamou, deputado Lima, as vítimas das pessoas que estão lá para conversar, para saber como é que estão? Será que algum dia ele fez isso? Provavelmente não. Permaneço debruçado sobre os processos para que os prazos sejam cumpridos e ninguém fique preso acima do que a sentença condenatória determinou. Um esforço tremendo para manter eles preso durante só aquilo que foi determinado. Mas quantas vezes o policial, deputado Lima, levou um vagabundo lá para a delegacia e o cara ainda sai antes do policial, já é liberado antes do policial e quando o policial está lá ainda esclarecendo os fatos. Já é, o presidiário vagabundo já é privilegiado nisso aqui. Nunca fica até o final do prazo. Nunca fica. Eu acredito nas leis, eu acredito cada vez mais no... Sei que neste ano de 2020 as coisas pioraram. A fé na democracia parece já não alcançar a todos os brasileiros, mas a mim, ela nunca abandonou. Acredito cada vez mais no respeito às leis, leis essas que um dia serão aplicadas para que todos os detentos tenham direito à alimentação suficiente, vestuário, trabalho, saúde, educação, direito à integridade física e moral. Nem um cidadão comum, um pobre da favela, que é honesto e tenta levar a vida, tem direito a isso aqui, mas ele quer dar um direito, mais um, para o cara que está lá preso, lutando pelos direitos e um preso. E um cara que cometeu um crime, que matou, que estuprou, que vendeu droga, aí está lá, fazendo cartinha de amor para presidiário. E fica bravo que eu digo que está defendendo bandido. Um dia, perdi aqui, em resumo, luto pela defesa das garantias fundamentais de quem está preso e isso não é uma escolha, mas um dever. Já disse na mensagem de final do ano 2019, sem medo de ser taxado defensor de bandido. Ele mesmo sabe que já é taxado defensor de bandido. Um dia, as prisões deixarão de existir e no lugar delas haverá escolas. Peço que confie em mim e no meu trabalho. Desejo que esta mensagem chegue em cada cela, nas mãos de cada um de vocês, trazendo algum alento. E olha a referência dele aqui, como canta Emicida em sua poesia O Amarelo. Aí, bobageada aqui. Cada vez que eu li, as três vezes que eu li, me dá azia de ler isso aqui. Me dá azia, isso aqui é um cuspe na cara do catarinense, que tem que ler essas coisas aqui. Isso aqui não é nenhuma novidade, isso aqui está na rede social dele, não é nada confidencial, isso aqui está na rede social dele. Então, aí quando eu digo que que eu chamei, que eu adjetivei de energúmeno, o que é energúmeno? Está aqui, lá no dicionário, energúmeno, pessoa exaltada, desequilibrada por uma paixão, obsessão. Se isso aqui não é uma paixão, uma obsessão por um romancismo marxista de que acha que bandido é uma vítima da sociedade, uma vítima do capitalismo, por isso que eles tratam bandidos dessa forma aqui, se isso aqui não é ser um energúmeno, então, não sei o que é. são pessoas que não gostam de ouvir a verdade, eu não falei por acaso, e eu represento muitos catarinenses indignados com esse tipo de atitude aqui do juiz, por mais que seja, que esteja dentro da sua condição de trabalho, mas tem várias formas de conduzir o trabalho no local, no posto que exerce esse juiz. E o que ele faz aqui, na minha opinião, é um desrespeito com as pessoas de bem e, principalmente, um desrespeito com as vítimas que esses vagabundos fizeram na rua. Muito obrigado, presidente. Dando continuidade em breves comunicações, deputado Kennedy Lunes, por 10 minutos, deputado. Senhores e senhoras deputadas, catarinenses que nos acompanham, colegas de imprensa, é um prazer a gente poder retornar aqui a abertura dos trabalhos legislativos deste ano, desejando a todos os parlamentares que nós possamos ter sobriedade, inteligência, sabedoria para podermos exercer o nosso mandato aqui, que é representar as pessoas. Faço também menção ao deputado Ismael dos Santos, que, a partir de hoje, assume a liderança do nosso partido, ao qual eu tive a honra, nos dois últimos anos, estar sendo líder dessa grande bancada e quero estender ao nobre deputado Ismael dos Santos a minha mais profícua admiração, continuo sendo seu admirador e tenho certeza que poderá nos liderar nesse ano. Permite uma parte, senhor presidente. Claro. Deputado Kennedy, em nome da bancada, agradecer o seu trabalho, sempre árduo, competente, presente, especial nesse período de pandemia, o PSD 55 Santa Catarina agradece a sua atuação e sucesso na nova etapa junto à mesa diretiva dessa casa. Obrigado, meu líder. Eu quero hoje fazer uma manifestação aqui em nome dos catarinenses. A minha manifestação hoje não vai só em nome das pessoas que, há dois anos atrás, votaram em mim para que eu venha aqui e seja a voz deles e a oportunidade deles. Deputado Volney, eu não tive, nesse recesso parlamentar, eu não tive férias. Eu fiquei de plantão. Fiquei de plantão por conta que a gente teve que ficar atento às questões da vacina e, inclusive, em pleno recesso, quando a Secretaria de Saúde não me deu o endereço de onde estariam as agulhas e as seringas, eu saí de Joinville um dia pela manhã para dar um carteraço lá na sede onde ficam os medicamentos da Secretaria de Saúde para ver se era verdade o que o governo dizia que tinha. Cheguei lá, fui muito bem atendido pelos funcionários que me mostraram e estavam lá as agulhas e as seringas porque o Ministério da Saúde teria enviado um documento ao Supremo Tribunal Federal dizendo que Santa Catarina era um dos sete estados que não tinham seringas e agulhas para começar a vacinação. Nesse período em que eu continuei viajando, visitando as pessoas, seja em qualquer momento, desde a igreja até o frentista do posto quando eu parava a minha van que é meu gabinete móvel para abastecer tinha uma pergunta os 33 milhões de reais roubados e vinha com o final do questionamento deputado Alba quando vai ser marcado o julgamento do tribunal misto do roubo dos respiradores. Eu tive uma das grandes experiências minhas como legislador foi participar de um tribunal misto de julgamento de impeachment o dos procuradores. Eu fiquei muito contente porque durante a CPI eu pude fazer a oitiva de testemunhas a CPI dos respiradores eu pude fazer a oitiva de testemunhas diligências de documento e sobre a presidência do deputado Lima e com a relutoria do deputado Ivan nós desmiuçamos aquela questão do roubo dos respiradores e quando eu fui pela indicação do meu partido para ser membro do tribunal misto e quando por sorteio coube a minha relatoria eu por mais que me mergulhei nos processos que eram três peças uma acusação e duas defesas por mais que eu mergulhei eu ainda esperava tirar algumas dúvidas que eu tinha no processo que era fazer algumas oitivas e a diligência de alguns documentos mas a presidência do tribunal misto não permitiu negou negou porque tinha pressa no julgamento negou os meus pedidos de oitiva negou pedidos de diligências de documentos para o relator eu era o relator e a presidência disse não não e não tinha pressa de fazer o julgamento presidente do tribunal de justiça doutor ricardo resler ao qual eu tenho o maior respeito eu o conheço desde quando foi magistrado em minha cidade de Joinville ele tinha pressa para julgar o processo dos procuradores pautaram o julgamento mediante a data do julgamento da Câmara Especial fizeram deputado Silvio tudo acertado tudo acertado era o julgamento na Câmara Especial para depois do julgamento lá que foi pedido a a a prorrogação aí marcaram aqui porque dizia que em 48 horas depois da entrega do relatório do 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 parecer do relator tinha que marcar dava não marcaram dez dias depois porque daí tinha lá tudo 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 certo tudo certo tinha pressa agora o doutor Ricardo Riesler olha aqui para mim doutor Ricardo com todo respeito o senhor é magistrado desembargador e eu sou parlamentar tudo certo quando é que o senhor vai marcar o julgamento do roubo você estava esperando a polícia federal baixar para cá já deu você estava esperando o ministério público inocentar o Moisés já deu sabia que o mundo voltou a trabalhar o mundo voltou a trabalhar e os catarinenses querem saber o julgamento não importa qual vai ser o resultado eu já acho que eu sei mas não importa mas queremos o julgamento doutor Ricardo Riesler presidente do tribunal de justiça e presidente da comissão mista do tribunal misto inventaram uma diligência para saber o que a polícia federal quer mas escuta aqui gente o advogado da parte tem acesso a todo o processo não precisa esperar não precisa esperar que abra não o advogado o advogado da parte tem acesso a todo o processo mas inventaram porque vinha natal jingobel jingobel vinha depois ano novo e vai agora estão esperando o que? o carnaval não vai ter carnaval não vai ter carnaval e o povo esperando o julgamento marque a data do julgamento senhor presidente do tribunal de justiça do julgamento do roubo dos 33 milhões Santa Catarina quer saber a posição de cada um dos julgadores sejam dos desembargadores como dos parlamentares aqui Santa Catarina quer ver a posição de deputados que tiveram posição na CPI que tiveram posição na comissão de impeachment que votaram pelo impeachment estão querendo saber o que eu venho aqui hoje com todo o respeito a vossa excelência doutor Ricardo Resler é pedir o que olha eu vou dizer que a grande maioria dos catarinenses só quem não quer é uma parte aí que está no governo mas tudo bem mas o restante todos nós queremos que marque o julgamento do tribunal misto do roubo dos 33 milhões de reais eu não quero entender que isso daí é uma arte manha para esfriar não, não, não eu não aceito quando dizem isso que não é uma arte manha para esfriar a chapa para ver como é eu não aceito deputado vonney Weber porque a justiça não se dá para isso eu não aceito eu não aceito vou aceitar do que ele explicou que era esperar a polícia federal e o ministério público baixar mas escuta aqui já inocentaram o homem marca então marca vai lá marca é só marcar o dia esperaram o Natal passou ano novo passou carnaval agora nem tem carnaval marque o julgamento Santa Catarina quer saber do julgamento obrigado dando continuidade ao deputado Alba por 10 minutos obrigado senhor presidente colegas deputados uma satisfação começar o ano a sessão legislativa aqui com vocês novamente quero agradecer deputado Ismael a confiança que tive de todos os deputados confiança primeiramente da minha bancada que indicou o meu nome deputado Lima que se faz aqui presente deputado Mocelin integrantes da minha bancada do PCL que nos confiaram essa responsabilidade de representar o nosso grupo aqui na mesa diretora contribuindo para os trabalhos da casa e integrando com os demais colegas deputados a responsabilidade da condução dos trabalhos da mesa e como o presidente que conduz a sessão hoje pode verificar tem muito trabalho para a gente despachar quero senhor presidente colegas deputados registrar a conversa ontem que tive com o governador Carlos Moisés onde pautei o nosso encontro deputado Ismael sobre as rodovias de Santa Catarina em especial a SC 108 que corta o estado de norte a sul e que passa ali por Blumenau também e nós temos um trecho muito importante que é o conhecido prolongamento da via expressa uma obra que começou em 2014 que parou em 2017 e que parece que está encontrando agora a retomada dos trabalhos após o embrólio jurídico e do tribunal de contas que por suspeita de superfaturamento mandou parar a obra conversei ontem também com o secretário de infraestrutura Vieira Tiago Vieira e ele nos deu uma projeção de que em março ou abril a obra será reiniciada e isso é muito importante muito importante para o desenvolvimento da nossa região do Vale do Itajaí para a mobilidade para a segurança para a economia e para o desenvolvimento urbano da nossa região permitiu a parte com certeza deputado deputado Alba numa dúvida a SC-108 é a maior obra rodoviária de Santa Catarina a maior obra são 200 milhões que estão previstos para investimento na SC-108 lamentamos que dois anos efetivamente ela está absolutamente parada e aí aproveito deputado Alba eu sei que eu vossa excelência e outros deputados da região fomos torpedeados pela questão da até um tanto quanto inusitada atitude do governador em investir na BR-470 eu não sei qual é a sua posição mas eu coloquei isso claramente nos meios de comunicação acho positiva a ideia do governador em investir na BR-470 desde que desde que em paralelo tenha condições de manter as rodovias de Santa Catarina deputado se o DERP conhece a SC-477 que vai de Blumenau a Canoinhas passando para uma joia está intrafegável então como é que nós vamos retirar dinheiro de Santa Catarina porque a BR-470 é importante é assim agora Santa Catarina envia uma média nos últimos anos de 50 bi 50 bilhões de impostos para Brasília retorna 8 bi então nós não podemos investir um santo e despir outro essa é a minha posição obrigado deputado Alba obrigado deputado Ismael na sequência da conversa que tive com o governador tocamos justamente nesse assunto deputado e eu também de acordo com vossa excelência acho louvável a iniciativa do governador do estado em ajudar o governo federal a pisar no acelerador da duplicação da 470 porque vidas catarinenses estão sendo ceifadas nessa importante rodovia a gente sabe que Santa Catarina contribui muito para a União e recebe muito pouco só que o catarinense cansou de ver a 470 como um empecilho ao desenvolvimento econômico social e como uma rodovia da morte então me coloco ao lado do governador nesse sentido de que acho louvável a ajuda oferecida ao governo federal mas concordo com vossa excelência deputado desde que tenha-se recursos para fazer a manutenção para fazer ampliações e melhorias nas SCs como no caso da SC 108 onde nós aguardamos a conclusão dessa obra desse prolongamento há muitos e muitos anos atrasada diga-se de passagem por um impedimento jurídico de investigação por suspeita de superfaturamento que estava em análise no Ministério Público mas que em conversa com o secretário ele sinalizou que a obra terá em breve um recomeço então temos sim que cobrar fiscalizar a aplicação dos recursos nas rodovias catarinenses sobretudo e para finalizar catarinenses não posso aqui deixar de falar de duas situações que me deixaram muito feliz como o blumenauense que sou também vi a atleta blumenauense Duda Morim ser eleita a melhor jogadora de handebol feminino da última década no mundo deputado Mocelin vou repetir a atleta Duda Morim catarinense de Blumenau foi eleita a melhor jogadora de handebol do mundo na última década isso tem que ser registrado na tribuna do parlamento catarinense com todas as nossas homenagens aliás já encaminhei uma moção de aplauso que peço o apoio de todos os deputados e também registrar senhores deputados igualmente o jovem blumenauense Jonathan Feller que merece os nossos aplausos ele que ganhou um concurso promovido pela NASA pela NASA agência espacial norte-americana ele mas outras duas pessoas de outros países um concurso de tecnologia e inovação levando o nome de Santa Catarina levando a tecnologia e a inovação catarinense para os Estados Unidos parabéns também ao jovem blumenauense Jonathan Feller que merece os nossos aplausos obrigado senhor presidente pedi ao deputado Vonney Weber sargento Limba que devido ao horário fica logo após a hora do dia seus horários e passaremos agora no horário destinado aos partidos políticos deputado Vonney pode falar no nome do MDB é Vonney fala no nome do MDB depois na sequência pela ordem pela ordem aqui então o primeiro partido político a falar é o PT por seis minutos temos alguém inscrito deputado Fabiano da Luz por gentileza seis minutos Fabiano sim senhor muito obrigado boa tarde presidente Berlanda ao deputado Kennedy que está aí abrilhantando ainda mais nosso palanque oficial né Vonney bem como deputado Ricardo Alba que está aí sempre magrinho elegante ajeitadinho né é um prazer nós retomarmos as atividades do plenário as sessões reencontrar todos os amigos né uns mais alegres mais sérios né sargento uns que assustam inclusive né só com olhar cumprimentar toda a imprensa e a todos vocês ontem nós fomos até a lagoa da Conceição a convite de alguns moradores para verificar a situação porque nós estamos falando aqui do maior crime ambiental de Florianópolis e a grande angústia dos moradores é justamente com a atenção que a casão precisa dar a situação deles né primeiro pelo relato que eles fizeram do risco que passaram de alguns pais que por sorte estavam em casa e conseguiram retirar as crianças de casa da rua levar para um local mais seguro se não fosse essa sorte quem sabe nós estaríamos falando aqui também numa situação de vidas mas estes moradores também me mostraram um pouco da situação de como eles ficaram tendo contato com aquela água e as feridas que agora estão no corpo na pele e algumas casas que foram destruídas algumas casas foram interditadas e no entanto estes moradores não tendo aonde ir ou por falta de assistência estão permanecendo nessas casas que estão com um risco inclusive de desabarem pela forma como a água destruiu parte da estrutura dessas casas e aí vem as demais situações relatadas pelos moradores e proprietários de pousadas que é o cheiro que é a contaminação a proliferação dos mosquitos e dos insetos em função de tudo o que transbordou daquela barragem e sem contar o que causou na lagoa a contaminação da água dos dejetos que estão na lagoa e além desta questão moral sentimental que envolve os moradores e proprietários de pousadas vem agora também a reboque a própria questão do turismo porque os bares as lanchonetes os restaurantes as lojinhas as pousadas enfrentam agora a queda do turismo porque as pessoas estão evitando de ir para a lagoa da conceição justamente por conta da contaminação os barqueiros que transportam pessoas pela lagoa dizendo que de lá para cá não tem transportado mais ninguém porque o turista não está indo lá está evitando de lá então o prejuízo causado na lagoa da conceição é enorme e a angústia desses moradores é justamente porque a CASAM precisa deputado Von Ney Weber dar uma resposta rápida que é atender essas famílias e que é resolver o problema que está lá colocado inclusive esses moradores relataram que na semana anterior na quinta-feira informaram a CASAM sobre o risco que estava eminente na lagoa justamente por conta da quantidade de chuvas e do reservatório que estava por transbordar e agora eles estão alertando que tem um reservatório ainda maior lá em cima que precisa de um monitoramento precisa de alguém estar lá monitorando e segundo os moradores o engenheiro reconheceu o engenheiro da CASAM que realmente eles não tinham uma rotina de acompanhamento monitoramento sobre o que estava ali colocado então é algo que aconteceu que claro nós temos que aqui considerar que a quantidade de chuvas que caíram naquela semana foram além do que era esperado em qualquer lugar que o Brasil todo vem enfrentando vários dias de chuva mas os moradores estão clamando pelas autoridades do estado pelo governo do estado e principalmente pela CASAM para que rapidamente dê uma resposta e atenda a necessidade que está acontecendo lá ontem nós estivemos lá eu representando a bancada e os representantes dos deputados também do nosso partido para ouvir esses moradores o movimento dos atingidos por barragens estava lá também vários advogados se colocaram à disposição para ajudar as famílias mas o que nós queremos é apenas que a CASAM dê a atenção devida primeiro às pessoas por uma questão de vida e depois para que procure rapidamente fazer algo para que não ocorra o transbordamento do segundo reservatório e ao mesmo tempo o que ela vai fazer para que consiga amenizar os efeitos ambientais a contaminação que causou na lagoa e consequentemente o prejuízo que vai causar para todos os moradores investidores empresários da lagoa da conceição obrigado presidente obrigado deputado bloco mdb partido novo por 15 minutos nosso deputado voney weber bom primeiramente boa tarde nosso presidente nesse momento berlanda que vem conduzindo essa sessão ao secretário alba que faz presente nessa mesa então com certeza vai fazer e fazer muito bem feito assim como também berlanda e outros componentes da mesa é a nossa torcida que realmente faça um grande trabalho então cumprimentá-los de forma especial cumprimentar os deputados a todos que estão presentes nesse plenário quem nos acompanha e dizer que no primeiro momento iniciando esse segundo bienio eu eu tenho que ser justo e se tem uma coisa que eu não sou é ingrato eu venho aqui nesse momento parabenizar o gesto do governador do estado quando que no final no apagar das luzes do ano 2020 ele contemplou o hospital de Brastonorte com a ação também do seu secretário ou nosso secretário de saúde André Mota contemplou o hospital de Brastonorte com a aprovação do projeto para implantação dos leitos de UTI naquele hospital chamado hospital Santa Terezinha uma bandeira uma luta intensa travada pelo deputado Valnei Weber por lideranças daquela comunidade daquele município daquela região e nesse momento também o pagamento da emenda parlamentar do deputado Valnei Weber na ordem de 3 milhões e 18 mil para esse hospital contribuindo na implantação destes leitos de UTI tão esperados e tão sonhados por toda aquela região do Vale do Brastonorte então fica aqui o meu agradecimento por esse gesto tão importante e a sensibilidade e o reconhecimento do governo da sua equipe de governo por esta necessidade desta região então parabéns governador o povo de Brastonorte o povo da região do Vale do Brastonorte o povo do sul do estado vem também junto comigo aqui agradecer o seu gesto e também aqui nesse momento eu já gostaria também de fazer um pedido pedido este que vou estar encaminhando também ao governador mas por aqui já quero oficializar através das minhas palavras a todo o povo catarinense que o estado através do governo através da secretaria de infraestrutura é lógico que temos tantas demandas e tantas necessidades e tantas prioridades no estado mas que o estado nesse momento ele priorize investimentos nas rodovias estaduais de chão batido as rodovias não pavimentadas que hoje se encontram praticamente que intransitáveis devido é lógico nesse momento pelas fortes chuvas pelas interpéries do tempo mas tão logo isso é um incômodo para o usuário em todas as épocas do ano uma pela poeira outra pelo excesso de buraco outra pela insegurança e tudo mais e não oportunizando o crescimento dessas regiões aonde encontram essas rodovias e aqui eu posso citar alguns exemplos a rodovia 108 no vale do Araranguá a rodovia que liga pescaria brava município pescaria brava ao município de Maruí rodovia que liga em Maruí ao município de São Martinho rodovia que liga São Martinho ao município de São Bonifácio o município de Anitápoles a Santa Rosa de Lima que esses realmente se encontram de maneira realmente intransitável em situação complicadíssima e que o governo priorize investimento nessas antes de oportunizar obras novas vultuosas aonde já tem o crescimento aonde já receberam as melhorias aonde já receberam investimentos então eu peço isso também a pavimentação da Serra do Corvo Branco e de mais alguns trechos na região serrana que somos sabedores que também tem rodovias estaduais ainda de chão batido e que também priorize a recuperação de trechos das rodovias mais antigas já pavimentadas no nosso estado num todo principalmente nessa hora nos trechos sul do estado onde tem o mais conhecimento que realmente tem trechos ali deteriorados e impossibilitando uma boa trafegabilidade e oportunizando a insegurança aos usuários então fica aqui o registro meu pedido ao governo do estado à infraestrutura que olhe com bastante atenção e que priorize a estes trechos os investimentos de forma mais imediato mas nesse momento também tem que aqui senhoras e senhores deputados quero aproveitar aqui nesse início de segundo bienio aproveitar o ensejo para me associar aos pares e parabenizar o nosso companheiro de bancada Mauro de Nadal pela eleição como presidente desta digna e honrosa casa eu tenho aqui a maior e mais absoluta certeza que na pessoa de Mauro de Nadal que é um excepcional parlamentar que ele fará com certeza um trabalho incrível na condução dos rumos do Legislativo catarinense desejo-lhe muito sucesso sorte e serenidade e aproveito para me colocar à disposição para auxiliar no que for preciso para finalizar eu quero também cumprimentar a todos os deputados que foram eleitos no dia de ontem para compor a mesa diretora ontem antes de ontem na verdade hoje estamos na primeira sessão ordinária aqui nesta casa do segundo biene então a esses deputados que compõem nesse momento a mesa diretora fica aqui o meu desejo de muito sucesso e teremos com certeza um grande time na condução dos nossos trabalhos aqui na Assembleia seguimos em frente com muito trabalho dedicação e compromisso com Santa Catarina meu abraço e desejo de muito sucesso a todos os nobres companheiros que compõem esta mesa e também a todos os companheiros deputados e deputadas que compõem essa casa então meu desejo de ser muito sucesso e quero aqui compartilhar esse espaço esse momento também com o nobre companheiro deputado Cobalchini que também vai estar falando no espaço do nosso partido MDB partido esse que nesse momento preside esta casa e com certeza a altura daquilo que o povo catarinense merece e precisa deixo o meu grande abraço obrigado deputado Volney parabéns por sua manifestação quero antes propriamente de adentrar a minha manifestação registrar aqui a presença do prefeito de Curitibanos Cleberson e da secretária de planejamento Ana Jara estivemos há pouco lá na na Casam informando das obras de saneamento básico já na sua fase de conclusão investimento importante para a cidade uma das que mais cresce em Santa Catarina deputado Berlanda que por conta disso também merece os investimentos públicos e privados que a cidade tem experimentado nos últimos anos eu também quero fazer aqui referência a eleição que nós tivemos na segunda-feira quando essa casa deu mais uma demonstração deputado Berlanda deputado Alba deputado Rodrigo deputado líder da bancada do PT Fabiano deputado Maurício da bancada do PL deu mais uma demonstração de maturidade ao escolher de forma consensual todos os membros da mesa e também de forma democrática quando praticamente todos os partidos ainda que tenha uma bancada reduzida estão representados na mesa assim tem sido as últimas eleições deputado Volney e deputado Sargento Lima deputada Ana assim tem sido nas últimas eleições da mesa e que isso continue acontecendo porque na verdade as bancadas aqui todas elas se passaram pelo crivo popular se todos os deputados passaram aqui nós não podemos ter alto e baixo claro e só alguns poucos terem a condição de nos representar junto a essa bancada então penso que todos os deputados merecem o devido respeito assim como todas as bancadas eu quero desejar ao deputado Mauro de Nadal eleito presidente todo sucesso afinal de contas o seu sucesso representa o sucesso desta instituição importante que é o poder legislativo de Santa Catarina a nossa bancada também entendeu e aqui deputado Volney há pouco fez sua manifestação entendeu e de que nós devêssemos oportunizar também que outro colega pudesse usufruir e pudesse sentar a principal cadeira desse parlamento que é o deputado Moacir Sopelsa pela sua história na assembleia pelos tantos mandatos sexto mandato que exerce nesse momento tem uma vida absolutamente ilibada correta tem tido com todos os seus colegas independente se dar bancada ou não um contato exemplar uma capacidade de fazer amigos e por isso entendemos também de que não apenas no sentido de homenageá-lo mas para fazer justiça todos esses anos em que aqui ele está e que por certo marcará também a sua história e história do parlamento no segundo ano no ano final dessa legislatura termos depois do deputado Mauro o deputado Moacir Sopels foi um acordo que nós fizemos na bancada e certamente e que vamos ter de todo o parlamento esse entendimento assim como a bancada do PL também deputado Maurício entendeu de dividir o mandato no primeiro ano ao deputado Nilson Berlanda e o segundo ano ao deputado Márcio Machado ontem também nós tivemos aqui a presença do governador Carlos Moisés quando fez a leitura da mensagem protocolar todo o início de legislatura claro fez a menção ao ano de 2020 um ano atípico um ano muito difícil seja do ponto de vista do administrador público seja do ponto de vista da Assembleia Legislativa do ponto de vista do cidadão catarinense dadas as circunstâncias que nos foram impostas pela pandemia mas apesar de tudo Santa Catarina teve um crescimento econômico apesar dos tantos milhares de empregos que infelizmente foram perdidos mas certamente que o catarinense vai encontrar forças para superar e para voltarmos o deputado Nazareno a normalidade de antes da pandemia mas também ouvimos das metas que o governador projeta para 2021 para 2022 quando anunciou de que o estado deverá aportar 10 bilhões de investimento de recursos próprios de recursos do tesouro do estado e aí eu quero fazer também coro ao pronunciamento do deputado Vonney Weber no sentido de que a infraestrutura que o governador destacou ontem como prioridade que a infraestrutura realmente mereça os investimentos necessários as rodovias que cortam a região da qual eu represento lá no meio oeste realmente estão em situação precaríssima sem falar em outros trechos rodoviários do Planalto Norte de Santa Catarina aliás a 477 deputado Maurício e deve estar sendo interditada dada a gravidade da situação e agora ainda piora com todo o trânsito o tráfego sendo deslocado já por conta dos dois deslizamentos que houveram na 280 entre Canoinhas e a BR-116 o que força todo esse trânsito pesado ou leve que seja para 477 que já não suporta mais que já chegou ao praticamente ao colapso então essas e tantas outras rodovias em Santa Catarina nós vimos inclusive o governador peço mais 30 segundos a partir da conclusão deputado Berlanda observei o governador em Brasília se colocando à disposição do governo federal para aportar recursos para 470 para continuidade da 470 eu entendo justo que nós tenhamos a 470 concluída mas com recursos do governo federal com recursos da União nós temos que primeiro fazer o dever de casa deixando as nossas rodovias em condições de segurança de traficabilidade para fazer com que a nossa logística possa ser impulsionada já que somos um estado rico um estado que produz e tem que ter um mínimo de atenção a nossa infraestrutura rodoviária era isso seu presidente muito obrigado dando continuidade nós temos o partido PSLPL temos dois dois deputados inscritos o Maurício e o Sargento Lima o Sargento Maurício colega Marius por favor obrigado seu presidente senhores deputados eu vou aí no mesmo caminho deputado Cobalquim estava falando eu fiz um ofício ao ministro dos transportes cobrando uma solução para a BR 163 e recebemos hoje um ofício de resposta assinado pelo ministério dizendo que verso presente processo sobre o ofício do deputado estadual Maurício Cudlar que Assembleia Legislativa Santa Catarina o qual solicita a retomada das obras da rodovia 163 trecho compreendido entre os municípios de São Miguel do Oeste e Unísio Serqueira a respeito de ordem do diretor geral informo que a contratação integral do serviço de elaboração do projeto básico executivo e construção das obras de adequação para a implantação da capacidade de restauração e eliminação de pontos críticos da rodovia 163 é objeto do contrato 192 2019 resultante do edital RDC eletrônico 339 218 sob responsabilidade da empresa torta então já tem a empresa ganhadora e a resposta aqui no final do ofício é uma ofensa aos catarinenses até pelo respeito pelo apoio que o presidente Bolsonaro tem em Santa Catarina cuja média de aprovação tem sido deputado Berlano em torno de 60% mas o governo federal está devendo para Santa Catarina está devendo maior agilidade na 470 concluir a 282 e o abandono total do governo federal para com a BR-163 no extremo oeste catarinense segundo a resposta aqui nesse contexto informo que os projetos de construção encontram-se em fase de conclusão que parte integral dos projetos básicos executivos possuem previsão de conclusão para março do presente ano ora o ministro Arcísio esteve em Jaguaruna e adiantou e discursou que as obras seriam reiniciadas em agosto que passou agosto não reiniciou entrei em contato no mês de dezembro cobrando o ministério e tivemos a resposta que iniciaria em outubro até hoje não iniciou e agora pelo ofício aqui do departamento nacional de infraestrutura e transporte só vão sargento Lima reiniciar através do viaduto de São José do Cedro a partir do mês de março então o ministro Arcísio governo federal que tem seus méritos o o ministério da infraestrutura todo dia mostra obra a nível de Brasil não pode ter um descaso desse com Santa Catarina tem que ser mais ágil na questão da BR-470 para concluir e tem que fazer essa BR-163 São Miguel do Oeste Unice Serqueira e São Miguel do Oeste Tapiranga mas nós estamos cobrando só a primeira parte que é sargento Lima a pior rodovia federal de Santa Catarina então quando eu recebi esse ofício aqui em resposta ao ofício feito ao ministério dizendo que o projeto vai ficar pronto em março para o viaduto São José do Cedro a população do extremo oeste não aguenta essa situação já foi criado lá o movimento SOS 163 já foi feito manifestação foram feitas várias manifestações e nós temos que cobrar e é preciso que os nossos senadores falei com o senador Jorginho disse que vai agendar uma reunião no ministério nossos senadores nossos deputados federais cobrem do governo federal uma solução em meados do ano passado ministro Tarcísio disse em Jaguaruna quando veio a assinar a liberação da BR Centro Sul que em agosto passado essas obras iriam iniciar então queria fazer esse protesto e acho que o presidente Bolsonaro que vai estar vai estar aqui amanhã tem que tomar conhecimento dessa situação dessa rodovia e tomar uma providência em respeito ao apoio que o presidente tem as ações ficou dois anos trancado lá pelo pelo Maia agora acredito que a nível de Brasília as coisas vão ter mais celeridade e apoio ao presidente mas Santa Catarina não pode ser tão desconsiderado e o segundo assunto rapidamente aqui nós hoje eu tenho uma uma indicação que vai a votação é pedindo a manutenção em Balneário Camboriú de 75 policiais militares desde que estão em formação no município o município já teve quase o dobro do que tem no número de policiais militares Balneário Camboriú compõe o principal polo indutor de turismo no estado e integra a oitava região de maior densidade econômica do país o que torna imprescindível o aumento do efetivo policial a fim de garantir o bem-estar e a segurança de visitantes e moradores então faço esse apelo ao governador ao comandante-geral da polícia militar para que todas as regiões sejam atendidas dentro do possível dentro da necessidade mas que a nossa Balneário Camboriú tenha o atendimento que merece e que nós tenhamos a manutenção do reforço mínimo necessário para manter a segurança da região polícia civil polícia militar fazem um grande trabalho mas estão no limite pela falta de policiais que lá nós temos obrigado senhor presidente resta o tempo com o deputado sargento Lima eu gostaria só um minutinho deputado sargento Lima parabéns parar o relógio então o deputado Maurício parabéns pelo assunto da questão do treco lá de São José do Cedro eu tenho estabelecimento comercial e conheço lá há tanto tempo que está parado lá aquela obra e virou já infelizmente uma vergonha mas eu tenho certeza que vamos levar ao conhecimento através do nosso senador Jorginho Mello ao nosso presidente e que seja resolvido sargento Lima por gentileza muito boa tarde senhor presidente demais deputados eu acredito que todos os deputados aqui eu acredito que se a gente montasse um laboratório dentro do nossos gabinetes encontrasse a cura do covid-19 e a gente anunciasse isso nas nossas redes sociais mesmo assim as pessoas iam perguntar e os 33 milhões qualquer coisa que você posta qualquer coisa que você escreve essa pergunta que sempre vem para a gente ali o ministério público analisa o inquérito que nos senta Carlos Moisés depois de um longo processo de investigação ele fez aquilo que foi espetacular conseguiu encontrar quem não estava só sei que eu não sei quem foi só sei que não foi o governador boa investigação para a gente que é polícia a gente sabe muito bem como é difícil isso engrossando essa lista pode colocar a minha mãe o Pluto o Mickey Mouse das pessoas que você tem certeza que não estavam envolvidos mas enfim eu quero falar aqui até chamar atenção do deputado Kennedy Nunes que fez parte da CPI dos respiradores juntamente comigo uma das propostas da CPI dos respiradores era ao final dela nós encaminharmos uma proposta do legislativo para o executivo vamos lá e ela foi feita e eu tenho eu tenho ela aqui comigo aqui e quero elencar aqui os deputados que assinaram ela deputado Sargento Lima deputado Valdir Cobalquini deputado Ivan Artes deputado Fabiano da Luz deputado Felipe Estevam deputado João Amin deputado Kennedy Nunes deputado Milton Obos deputado Moacir Sopel essa proposta legislativa era justamente para aqueles que nos assistem em casa era uma forma de dizer assim olha está aqui algumas ideias que partem do parlamento para o cidadão que está nos assistindo agora aqui que podem ajudar o governo do estado a nunca mais cometer esse erro que foi cometido na compra dos respiradores da nossa proposta legislativa deputado Kennedy Nunes são sete artigos desses sete artigos sobraram dois que não foram vetados todos os outros foram vetados o que me chama a atenção lá no artigo primeiro no parágrafo terceiro um dos vetos um dos vetos que o órgão gerenciador olha o nosso conselho para o governo do estado que o órgão gerenciador de administração deverá definir no processo administrativo todas as condições para aceitação da garantia vetado o único o único artigo que ficou aqui sem ser vetado é o artigo segundo que ele não faz nada mais do que manutenir ali a a escrita legislativa da coisa lá o artigo terceiro também vetado o artigo terceiro também vetado lá no parágrafo segundo tem algo muito importante que foi vetado a divulgação do IRCE para ser realizada no portal de compras do governo estadual bem como por meio de documento impresso dirigido a potenciais fornecedores visando a cotação específica do objeto esse ICR é a intenção de registro de compras emergenciais vetado ficou um artigo que dá que simplesmente mantém a redação legislativa da e depois eu vou ler o artigo sétimo que esse não foi vetado está para quem nos assiste em casa vamos lá para o artigo quarto vetado vamos lá o artigo terceiro aqui que foi vetado no artigo quarto foi vetado caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do procedimento de intenção do registro de compras caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração ou seja mais uma vez para a gente passar por aquele sufoco que agora eu fico me questionando porque nós perdemos aquelas longas horas da nossa vida mais uma vez era para deixar claro no artigo quarto assim olha fulano é o responsável por comprar tá a gente tem que traduzir um pouquinho aqui o que a gente está falando não pode se deixar assim a se der errado algo não saber a quem culpar ou a quem penalizar ou a quem perguntar pelo menos que era a nossa dificuldade deputado a nossa dificuldade era perguntar no final das contas quem que era o responsável por isso quem apertou o botão quem usou a caneta poderosa os jargões foram criados aos montes né lá no artigo quinto vetado vou ler ele na íntegra fica obrigatório o estabelecimento de um plano de gerenciamento de riscos para cada contrato a ser firmado com base nas hipóteses que trata no artigo primeiro para a gente entender fica obrigatório o estabelecimento de um plano de gerenciamento vetado não precisa não precisa um plano de gerenciamento né para quando se for firmar um contrato vão lá para o sexto vetado minutas do instrumento convocatório do contrato devem ser elaboradas exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão gerenciador sendo imediatamente submetidas a validação da controladoria geral do estado que fundamentará formalmente cada parecer quanto a sua aprovação ou rejeição no prazo de 12 horas se é emergencial não pode levar 12 meses Cristo vetado além disso no sexto aqui deixa bem claro que qualquer um pé rachado pode qualquer pessoa pode mais uma vez é para se criar aquela aquela confusão de não se saber quem fez e quando fez agora vem a cereja do bolo um que não foi vetado o artigo 7 não foi vetado a lei entre vigor na data de sua publicação só ficou o artigo 2 só ficou o artigo 2 que dá redação ao projeto gente é frustrante para a gente porque como eu disse essa pergunta nos é feita toda vez que a gente fala algo de bom de útil que o governo fez ninguém está falando aqui que o governo não faz nada de bom mas cada vez que a gente fala algo de bom que foi feito ou cada vez que a gente comunica através da transparência das redes sociais aquilo que é feito dentro dos nossos gabinetes a pergunta está lá cobrando do deputado como se fosse o deputado que fez a porcaria da compra não foi não foi nenhum deputado aqui dentro embora lá durante o percurso da investigação feita durante a CPI ouve-se lá quem disse que um deputado ligou pedindo para se agilizar se a compra de alguma forma e eu mandei oficiei todos os gabinetes 37 deputados responderam que não eu não liguei para ninguém que era para Marcio Pauli e continua essa pergunta constante sempre onde estão os 33 milhões essa pergunta é para ser feita para a polícia judiciária do estado de Santa Catarina e ao ministério público e não a essa casa seria isso senhor presidente muito obrigado ok dando continuidade o bloco PDT PSDB republicanos por 7 minutos alguém inscrito bloco PP PSDB nosso deputado Silvio por gentileza Silvio Obrigado senhor presidente deputado Nilson Berlanda deputado Kenny Dunes vossa excelência é o primeiro secretário segundo vice-presidente onde está o microfone dessa honrosa tribuna para poder dar um discurso mais contundente eu também sinto da lei mas o covid nos prendeu em casa não mas na cadeira vamos discursar aqui do do plenário mesmo deputado Kenny senhores presidentes senhores deputados senhoras deputadas primeiro quero registrar aqui o meu retorno nessa casa deputado Kenny Dunes depois de 12 anos e dois meses que eu passei aqui passando por várias atividades comissões a comissão de economia minas e energia presidindo participando efetivamente da comissão de finanças depois tive a oportunidade de participar da comissão de constituição e justiça principalmente quando estive na liderança do governo então Raimundo Colombo consegui presidir o Parlaçu que foi uma atividade importante não só para Santa Catarina mas para o Brasil e para outros países como Argentina Uruguai ou Chile debates que tivemos aqui que foram importantes para darmos a contribuição ao desenvolvimento de todos catarinenses retorno a esta casa agradecendo o meu colega deputado Altair Silva que aceitou o convite do governador Carlos Moisés da Silva para ser o secretário da agricultura uma importante pasta que Santa Catarina tem neste segmento através do agronegócio uma contribuição gigantesca tanto no que diz respeito à geração de emprego na geração de renda na geração de tributos e que tem assegurado em determinados períodos de crise mais profunda a nossa economia catarinense agradeço também ao governador Carlos Moisés por ter esta sensibilidade esse reconhecimento na pessoa do nosso deputado Altair Silva que representa uma região relevante do agronegócio que é o oeste que é o meio oeste enfim o estado de Santa Catarina compõe uma agricultura uma pecuária de pequenos agricultores mas com uma tecnologia avançada e de excelente produtividade está competindo não só com o Brasil mas Santa Catarina está competindo com o mundo e está exportando produtos tanto manufaturados quanto de gêneros alimentícios seja de proteínas vegetais de proteínas animais em que pese toda a crise que nós passamos por conta da pandemia do Covid-19 mesmo assim Santa Catarina vem demonstrando a sua capacidade de superar não apenas por ações governamentais que tem sido importante para colaborar para contribuir e ao mesmo tempo amenizar o sofrimento dos catarinenses e oportunizar no combate a crise gerada por esta pandemia mas além disso nós temos um povo ordeiro trabalhador e empreendedor em Santa Catarina e é este povo esta essa gente que está fazendo o nosso estado ser uma referência nacional e internacional os desafios são enormes nós sabemos que todos os dias temos etapas a vencer problemas a superar e já iniciamos no dia de ontem com audiência com o secretário de infraestrutura o tenente coronel Tiago Vieira levando uma demanda do Planalto Norte catarinense que trata-se da rodovia SC477 rodovia esta que faz a integração do Planalto Norte com o Vale do Itajaí de antemão quero reconhecer que o governo anterior governo Raimundo Colombo com a participação dos parlamentares executou esta obra do Vale do Itajaí passando por Dr. Pedrinho Rio Negrinho Itaiópolis Papanduva BR-116 ficamos com o trecho de Canoinhas a Papanduva sem a recuperação sem a revitalização e ela está em estado precário há muito tempo agravado pela situação da BR-280 que está interditada mesmo assim já houve a iniciativa por parte da Secretaria de Infraestrutura para colocar uma equipe fazendo a recuperação diária ou seja uma operação tapa-buraco até porque o projeto ainda levará um certo tempo tratando-se de uma rodovia de aproximadamente 30 quilômetros e um projeto de engenharia evidentemente que não se faz com tanta rapidez mas tenha certeza e a confiança que será executado a médio a curto e a médio prazo não diferente levamos uma demanda também da região de São Bento do Sul da Avenida dos Imigrantes que dá acesso a SC 418 para construir uma rotatória em função do elevado número de acidentes que ocorre naquele local o secretário comprometeu-se que ainda em 2021 esta obra será executada ademais muito obrigado senhores parlamentares senhoras parlamentares senhor presidente pela oportunidade de falar esses instantes aqui nesta nesta casa quero agradecer mais uma vez me colocar à disposição para dar a minha contribuição como deputado da nossa região mas acima de tudo de Santa Catarina muito obrigado senhor presidente dando continuidade o bloco PSD PSC por nove minutos alguém fará uso da palavra ou passaremos pelo partido novo Bruno Souza por nove minutos mas o novo já falou o MDB já falou não desculpa o MDB já falou desculpa deputado Bruno o MDB já falou ele já falou já foi falado no seu horário bem finalizando o horário destinado aos partidos políticos então essa presidência suspende a sessão até as 16 horas para a ordem do dia a sessão